Música É galera do canal, tamo junto aí mais um videozão pesado de rebaixadas elite Brasil galera E tamo iniciando mais um videozinho aqui, top pra vocês galera Então já vai deixando seu like, já vai amassando no like Quem não esquece de se inscrever no canal, tamo junto família Queria agradecer vocês a meta aí, que a gente tá quase batendo 5k, certo galera? Agradecendo demais vocês aí, beleza galera? Então nesse video eu venho falar pra vocês aí galera Que o Sebi soltou uma nova foto aí da Land Rover Sport galera Não vai ser a Velar, certo? Como a gente tinha falado naquele video lá, não é a Land Rover Velar É a Sport família, Land Rover Sport, beleza? Então eu vou deixar a fotinha nova que ela soltou aí do spoiler, certo? Da Land Rover Sport Essa Land Rover aí vai ser uma repaginada aí, né galera? Da que a gente já tem no jogo, certo? Vai ser uma Land Rover aí mais moderna Não vai ser a Velar, mas vai ser a Sport Então top demais galera Beleza? O Sebi aí tá comentando aí que é o carro dele família Que o Sebi tem esse carro aí, uma Land Rover Top, top, top demais Então quer dizer que a gente vai poder jogar com o carro do Sebi no jogo Beleza família? Monta aí, top Chave demais daquele jeitão Beleza família? Vou deixar a foto na tela aí pra vocês Pra vocês verem acompanhando aí E ver como que é aí a A Land Rover Sport, certo? E aí vocês vejam aí a nova fotinha aí Com mais detalhes Mais detalhadinha aí Show! De bola pra vocês Beleza galera? Então tamo no videozão pesado aqui Tamo fazendo com a Land Rover Vídeo aí com a Land Rover aí Pesado pra poder trazer pra vocês Entendeu? E galera Tô muito ansioso Porque saia logo essa Land Rover aí Saia o G5 A Porsche O Corollão Pra nós jogar aí Galera Dá vários pião aí Pesado Fazer os vídeos Com os inscritos aí Entendeu? Tô muito 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 Ansioso Mesmo Galera Mesmo Mesmo Beleza? Então vamos aguardar aí Até que sair a atualização Logo logo a atualização Sai aí pra gente Entendeu? Atualizaçãozinha pesada Vamos dando um like aí galera Vamos se ligando aí Que a atualização Vai ficar show de bola aí Pra vocês Beleza? Eu tô trazendo Trazendo essas novidades aí Vou trazendo tudo em primeira mão Aí pra vocês galera Beleza? E tamo junto galera Queria falar aqui pra vocês galera Quem não é inscrito No canal do William Gamer Galera Pra se inscrever lá Eu sei que a maioria Já é inscrito Entendeu? Porque O William Gamer aí É a nossa referência aí O cara show de bola Mas quem ainda não é inscrito Ah galera Se inscreve no canal dele Dá uma força lá Família Vamos ajudar ele Bater os 20k Beleza? E é isso aí galera O William Gamer é um cara top aí Que a gente gosta demais Certo? E tá sempre aí Comentando nos vídeos Top galera Fico muito feliz aí Quando ele comenta aí É uma honra Em ter ele no canal aí Um dos caras mais top Beleza? Então tamo fazendo Esse videozinho aqui Pra vocês Pra vocês ficarem Por dentro aí Das novidades Certo? Que eu trago sempre As novidades pra vocês Tudo que o Seb solta aí Eu trago Certo? Que é pra gente Manter essas novidades E ativa Beleza galera? Você aí que não tem discord Você aí que não tá Por dentro aí De onde o Seb solta As novidades Eu trago aqui no canal Pra vocês Podem ficar tranquilos Que eu vou ajudar vocês Dessa forma aí Trazendo pra vocês aí Pesado Pesado As novidades As atualizações Tudo que É de novidade De spoiler Eu trago em primeira mão aí Pra vocês Como forma de ajudar vocês Galera Porque muita pessoa Muitas pessoas Não tem o discord Né família? E aí galera Então eu tô fazendo aí Porque vocês merecem Pra ajudar vocês Família Beleza? Trazendo as novidades Pesadas Certo? Como eu disse aí Tem pessoa que não tem discord Família Então Coitado A pessoa não vai ficar Por dentro Das novidades Aí eu faço isso Pra ajudar vocês Trago as novidades Trago spoiler Trago Trago tudo relacionado A esse jogo aqui Galera Que esse jogo aqui É top demais Galera Esse jogo aqui É meu preferido Beleza? Então é isso galera Vamos fazer mais um videozinho Pesado pra vocês E tranquilo Desejo um feliz dia Dos pais Pra todos os pais aí Que hoje é meu dia também Galera Então Tamo junto aí Certo? Tamo fazendo esse videozinho aqui Mais aí Pra trazer as novidades Pra vocês Mas hoje é um dia aí Mais comemorativo De família Né galera? Então desejo um bom dia aí Pra vocês Todo mundo aí Tenha uma semana também Uma ótima semana Uma semana iluminada Beleza galera? E Deixa no comentário aí galera Que vocês acharam Dessa Land Rover aí Esporte galera Nossa Top demais aí galera Cebe aí Só tá trazendo aí Trazendo As novidades Chave Pra esse jogo Não vejo a hora Que solte aí Entendeu? Os carros aí Pra gente jogar Tô muito ansioso galera Montar a Porsche aí Montar o Gol G5 Top demais Pra vocês Beleza galera? Então galera Tamo junto Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau